Você conhece a CEI? Você já precisou de um documento registrado? Antes, você tinha estas opções. Fazer uma pesquisa por telefone, sair para ir ao cartório em que o documento foi registrado. E perder um tempo precioso com trânsito, estacionamento e horários inflexíveis. Pensando em você, que os cartórios desenvolveram a CEI, Central Eletrônica de Integração. Esta excelente ferramenta, fácil, ágil e de integração, muito mais cômoda, simples e rápida de obter seus documentos. Pois você não tem tempo a perder e a gente sabe disto. A CEI é uma Central Eletrônica de Integração e Informações que recepciona todos os documentos em um único lugar. Sim, todos os serviços disponíveis. Pois é, são os cartórios trabalhando para facilitar sua vida e valorizar o seu tempo. Com a CEI, você pode usar seu computador, tablet ou smartphone em Android para localizar em qualquer cartório do estado de Mato Grosso, onde esteja registrado o documento que você precisa. Procure seus documentos, solicite sua emissão. Você não precisa parar de fazer suas coisas diárias para obter seus documentos. A perda de tempo acabou. Depois de achar o documento que você precisa e visualizá-lo, faça o pedido e receba a certidão por meio físico ou digital. Sem trânsito, sem gastos, com imprevistos, sem estresse, sem perda de tempo. Tudo sem precisar sair de casa. Simples assim. Acesse e faça seu cadastro no site da CEI.